Blindado Gladiador 2 de Rondônia está quase pronto para ser entregue ao batalhão de operações policiais especiais daquele estado. 20 de novembro foi o primeiro dia da inspeção final para entrega do primeiro blindado Gladiador 2, encomendado pela Polícia Militar de Rondônia. Fruto do trabalho do Grupo Imbra, empresa que declarou em suas mídias sociais que muitas informações e novidades deste produto serão disponibilizadas nos próximos dias. O blindado 4x4 Gladiador 2, que vai ser entregue à Polícia Militar de Rondônia, recebeu proteção balística Stanag 4569 nível 2, possui mobilidade superior assegurada pela proteção do assoalho Stanag 4569 nível 2A, bem como projeto de chassis e carroceria modular adaptável a várias situações de emprego. Seja bem-vindo, Caveirão 01 da Polícia Militar de Rondônia.